Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, tudo certo com vocês? Maravilha, e comigo também, já deu tudo certo? Então, correspondendo, estamos aqui as margens da BR-365, pra cá, Superlândia, e pra cá, Trevão ali de Minas, que vai pegar uns 5.3 ali, um quilômetro Trevão, mais ou menos um quilômetro ali, mas vamos chegar lá, pegar pra direita, no sentido, no sentido Tubiara, o Foquinha tá aqui, aí o Foquinha tá apurando já, bora aqui pra comprar uma melancia, um abacaxi, tá boa a melancia lá? Não tem melancia não? Comprar só a laranja aqui agora, vamos arrochar aí, vamos mostrar pra vocês ainda chegando o Trevão ali, pegando pra direita e o couro comendo ali, beleza? Acompanha a nós mais esse vídeo aí, bora, cheguei de casa, bora de casa, bora, né? Vamos pra casa, né, Foquinha, bora, aí vamos pra casa aí, bora? Beleza aí galera, tamo aqui ó, na barraca do Minas aqui na 365, o Foquinha tá ali, ó a laranja aqui, que eu comprei, levar pra casa aí pra Dona Rosa, aqui não tem a melancia, ela vai achar a melancia pra frente ali, eu ia fazer uma pergunta de matemática pro Foquinha aqui, mas o Foquinha não vai querer responder, vambora, tá certo aí mano? Tô certo. Obrigado aí, até mais aí, vamos lá, eu ia perguntar pro Foquinha, se um cara demora 10 minutos pra chupar 6 laranjas, quanto que ele demora pra chupar o saco todo? Foquinha não quer, beleza galera, tamo aqui ó, a 365, aqui esse sentido aqui é Berlândia, pra cá, Trevão, vamos indo aqui, vou mostrar pra vocês ali, nós pegando Trevão, que eu já te falei né, pegasse de Tumbiara, bora aí, vem com nós, ó galera, tamo saindo aqui, tô com suporte na mão aqui, não pendurei ele aqui não, não fixei ele, tá mostrando que eu tô saindo aqui, graças a Deus, tá indo pra casa aí, deu tudo certo o carregamento aí ó, deu tudo certo o carregamento, graças a Deus, descarregamos na madrugada, é do dia 29 pro dia 30 né, deu tudo certo aí, o carregamento quebrado desde o mínimo, mas ele tá fazendo a manutenção, e vamos lá pra, o polo industrial lá, de Uberaba, pegamos a ordem pela manhã, limpamos, fomos pra lá, é pra marcar a vez, tá ajudando pra marcar a vez, meio dia né, marcar uma vez, tiramos a lona, foi o tempo de almoçar, chamou pra carregar, aí lá dentro foi um pouco demorado, mas graças a Deus, no final deu tudo certo também, carregamos e, saímos de lá, viemos dormir aqui na, na 050 ali ainda, desde o, de que liga São Paulo, Uberaba São Paulo né, mas sentido Berlândia ali, perdendo tempo no posto lá, saímos agora 4 horas da manhã, hoje é dia 1º galera, feriado aí, já desde, já queria parabenizar todos os trabalhadores, todos os trabalhadores, do mundo todo né, que tem pra gente que acompanha a gente, fora do país aí, graças a Deus, é, hoje é 1º, não queria muito estar em casa, mas, a programação não deu como a gente queria, mas tá bom, amanhã nós vem em casa, sabadão, se Deus quiser, vamos matar a saudade de todo mundo lá, dar um abraço pra pegada da dona rosa, fica bacanizado aí, beleza galera, vamos ali, vamos mostrar pra vocês, chegando ali no tremão, daqui a pouco tamo ali, pegar a vorta aí, olha que imagem bonita ó, bora aí, chegando no tremão, eu mostro pra vocês ali, chegando aqui ó, no tremão, cabe, eu vou mostrando aqui ó, o tremão pra galera aqui, o tremão de Arapurá, vai pegar pra direita aí, é um 5.3, sentido Goiânia aí, e o tumbeado, pega pra esquerda aí né, tem dois caminhos aqui galera, tem um caminho aqui, pra direita na Vale Tumbiado, Rio Verde né, esse aqui é muito pesado, é muito manéado, mas também compensa, morro demais, e reto aqui na Vale Tumbiado também vai galera, mas não gosto de passar muito aí não, é um trecho muito pesado, é um trecho mais abandonadão aí, o asfalto é um pouco melhor ali, você não pega muito, muita trepidação, igual agora aqui ó, mas, não pega trepidação, mas é um trecho muito abandonado, é meio pesado ali galera, não gosto de passar por ali não, pesado que eu falo é, é bastante morro né, aí ó, pra esquerda galera, vamos pra São Paulo ali, São José do Rio Preto, Flutal e Corocome, reto e tudo, tá bem direito aqui, aqui não vai pegar, vai pegar assim de Itumbiara, bora aí, um trechinho bem pesado pra subir aqui, agora um morrinho não, subidinha, cumprida, exige um pouco do caminhão, um borracharia, precisava ir na borracharia, tô conferindo bem baixo ali, ó aí, um pouquinho na frente, subindo já, estamos dando 5.3 galera, sentido Goiânia aí, tá bom ou não? indo aqui, na fedeira vai pegar um, achar uma barraca, comprar uma melancia, comprar uma melancia, e aí, boca é boa, olha lá, até na divisa lá, dá 58 km, Arapurã, Centralina e Arapurã, Baixar a caixa aqui agora, comprar uma terceirinha reduzida, pronto, vamos lá galera, Arapurã, E aí galera, estamos chegando aqui no Arapurã, Minas Gerais, última cidade antes da divisa Com Goiás e Tubiara, daqui a pouco vamos atravessar a ponte ali, vou mostrar pra vocês Queria deixar o meu forte abraço para um grande amigo meu de Cuiabá É o popularmente conhecido como Paquito, aí sim é Kielver Paquito, forte abraço aí, tá, mostra o abraço que eu falei que eu ia mandar para vocês Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar Paquito é puxador do, cama fria ali, negócio de, mano é Paquito Mais a linha ali, Duca, Smutum, Cuiabá ali, e alguma coisinha Max Beleza? Forte abraço e faça que tá, Deus abençoe, tá A linha aqui galera, olha, chegando aqui na Arapurã Vamos ver já, o posto desce ali, o posto mais a divisa ali, saindo do Minas e entrando no Goiás Terra do Piqui, saindo da Terra do Queijo e entrando na Terra do Piqui e Gueroba Frã em Gueroba, olha, eu vou passar ali no Jucineira, comprar uma Guerobinha E quem tem o dom de fazer a Gueroba com Francaipira é Dona Rosa Aí galera, o posto desce aqui, ó, na direita Aqueles prédios que você tá vendo lá, em cima já é o Goiás, Tundiara Aí, ó, o posto desce O posto bom aqui da região, os melhores da região Se não falar, se não dizer o melhor, né Estamos aqui Pé de Black, não quis entrar Rolando a Carvalhima ali Aqui é pista dupla, galera Mas chegando na divisa aqui na ponte Ela se torna uma pista simples Só pra passar a ponte, né Aí logo na frente já abre de novo a pista Aí, Rio Paranaíba Aí, ó Ó o Paranaibão Ó Olha lá A Brunquinha E Seja bem-vindo ao Goiás, galera Chegamos aqui no estado do Goiás Beleza? Queria também mandar um abraço aí pro... Deixa eu só ver aqui Que eu tenho um problema de esquecimento João Welto de Oliveira O João Welto, ele tem uma dúvida, né Ele perguntou pra mim ali Como que faz pra gente se comunicar No caso, eu e o Foquinha tamo viajando junto Como que nós faz pra se comunicar Quando o caminhão quebra ou dá o problema Pra gente se comunicar Que ele anda na frente ou atrás ou ao contrário, né Ele na dianteira ali Aí, ó Complicado, né Ó Você sai viajar Você fala pro cara Ó, dupla do meu carro Aí, ó Você assusta o cara dando um rolezinho Com o Camaro É... Não lança É um bacalhado, né Então É... Vou mostrar pra você aqui O... João Welto A gente tem um rádio PX Um rádio comunicador Um rádio amador De comunicação Eu não entendo muito bem, não O negócio de rádio Eu acho que você fala bem bonito Eu não dou conta de falar bonito, não O Sofá usa o rádio mesmo Pra se comunicar Ele tem toda uma malemolência ali Pra falar no rádio Tem a gíria Que eu acho muito, muito bacana mesmo Pra quem sabe falar no rádio Eu acho top demais Mas eu ainda não aprendi Mas se eu quiser onde eu aprendo, né Então A gente já... Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O rádio comunicador Ele fica aqui em cima A gente anda na frequência 25 974, 75, né Tá bem sintonizado Vou mostrar certinho pra vocês aqui Olha aí, ó Tá meio pulando aqui, galera Esse rádio meu aí É um BR-9000 Ele não é homologado na Anatel Os últimos anos aí Eles bateram muito time Em relação a isso aí Sobre rádio amador Ele não é homologado E eu já tenho entrado na minha carteirinha De rádio amadorismo Pra gente entrar legalizado Culturalmente eu vou trocar esse meu rádio Por um rádio homologado Não tá na Anatel Pra não ter problema aí Mas esse rádio não é homologado De certa forma Ele é proibido, né Assim Não sei o porquê De que atrapalhe Não sei no quê Mas Você vê, ó Eu ando em banda lateral Eu não ando na AM Canal 32, banda A 32, banda A AM, no caso Acho que é isso aí Aí Nós não andamos no Balai Que é o Balai que a gente fala É o 5AM, banda D Lá todo mundo Você quer encontrar alguém Vai lá Tá no 5 lá 5AM Aí como a gente quer um pouco mais Com a diversidade A ver, nós conversamos Umas coisas aqui Não é pra todo mundo ouvir Uma coisa mais particular Mas A pessoal ali A gente vem pra cá Fica quietinho E quando a gente acha Algum colega da gente A gente vai na canaleta lá Ou no 5 Ou na canaleta Que eles costumam andar Nós no Mato Grosso A galera de Cuiabá Da região ali Cuiabá, Vargas Grande É um colega ali Que é de outra cidade Mas que conhece a gente Todos andam no Canal 19 No canal 19 Aí passa por eles No quarto lá Conversa em 19 Aí finalizou a conversa ali Na volta pra cá de novo Uma coisa mais boa, né Então Ô José José Wellington A gente usa o rádio aqui Quer ver? Vou mudar uma demonstração pra você Vou chamar o Foquinha Ele vai responder Quer ver? Aqui o PTT, ó Né? O que você usa o PTT? Ô Foquinha É Ah, pois Beleza, aí Vamos lá Aqui com o nosso amigo Inscrito aqui Jô José Wellington E os demais aí Que não tem aparecimento Como a gente vai pra se comunicar Através do rádio amador Rádio PTT Expliquei pra ele Que a gente anda Uma canalita mais reservada É Precisa 25 975 Vai andar rápido É Dá um alô pra ele aí Pra ele ver Como que funciona Câmbio Ok, não Beleza, aí Ó Tá bem brincando aí Pai A gama foi brincando aí, ó Com o lugar que a gente Comunica aí É de que já tem outro Por aqui, ó Câmbio Uma beleza, então Aí Obrigado aí Por dar o Parí Pro José Wellington E aí Vou só explicar pra ele aqui Que Como que é instalado O rádio PX E coisa Tá bom aí Não, beleza, aí Traço Aí, lá Aí Ô José Wellington Opa Os caras Atrapassam a gente Pra frear na frente Pra entrar aqui na frente É complicado, hein Por que que não ficou atrás Já que vai entrar no curso É Então Esse rádio meu aqui O que eu preciso Pra me instalar Aí no caminhão, né Todos os rádios aí Pra instalar em caminhão Sem muita Sem muito Vamos supor É Tem cara que colocar Mais uns equipamentos Pra dar mais potência Eu não É só o que eu uso aqui A gente tem que ter, né É uma antena Externa Vou estar mostrando Essa antena ali pra vocês E na maioria dos caminhões Tem A antena Às vezes Às vezes Mesmo sem rádio O cara coloca a antena Pra deixar bonito O caminhão Pra dar uma enfeitada É É um cabo Tem uma metragem certa Pra Pra colocar É um cabo Que sai daqui do rádio Passa pela coluna Aqui, ó Passa por aqui Por debaixo Aqui Vai lá atrás na antena Ele tem uma Uma medida certa ali E as conexão E o rádio pra falar Instalou O cara que instala O profissional que instala o rádio Ele vai medir o estacionário Vê certinho Se tá mandando Se não dá pra fazer A regular Vê certinha Pra falar Aí tem vários modelos de rádio Tem vários modelos Tem os homologados Que é da Natal Tem esse tipo de rádio Tem o BR94 BR95 O meu é um BR9000 É Tem o cobra Tem o cobrinha Tem o Ala Tem um monte De modelo de rádio Muito, muito E é isso aí, viu Espero que tenha tirado Sua dúvida Estamos aqui Já saindo da cidade Não vamos deixar A153 Vamos sair da 153 Aqui A É A153 É Vamos pegar a BR Hum Esqueci o nome Que é a BR É a BR que liga Itumbiara A A Rio Verde No Goiás Passamos por Bom Jesus Acho que precisa 0,50 Também aqui Vamos ali Que eu vou mostrar pra vocês Que BR que é Mas é isso aqui Viu galera Vamos ali Hoje Sexta-feira Primeiro de maio Merchand Michelin Aqui Se seguir direto Vai pra Goiânia Brasília Anápolis A França de Goiânia Outra cidade Adjacentes Aqui da região Nós fizemos Serviço A viagem passada É naquela Oficina ali Mecandiesel A piscina muito boa Espaço muito bom Estrutura boa Pro motorista Ali Chega o cenário Logo ali Na metrôna lateral Ah tá E a dupla Sobre a BR-452 Galera Então nós vamos pegar BR-452 Sentido Rio Verde No Goiás Beleza A caixinha do BDO Ali do discotacógrafo Eu vou estar até explicando No vídeo Próximo aí Galera Como que faz Sobre essa questão De colocar o disco Porque eu levei Um Graças a Deus O policial Não me mutou Além das informações Que o disco exige ali Que é a cidade Onde você está colocando o disco O KM A data O horário E o nome do motorista Depois eu vou estar explicando Bem certinho Pra vocês ali Como que faz Pra preencher O disco de tacógrafo Assim eu escrevia Deus seja louvado Essa frase galera Eu uso no disco de tacógrafo Desde quando eu comecei Com o caminhão Eu tenho por quê? Porque tem um amigo meu Faz tempo que eu não o vejo Na verdade Ele saiu da empresa Que eu trabalhava na vanguarda E eu nunca mais o vi E nunca mais tive Informação dele também É o cariá dele Amado Batista E quando eu peguei o caminhão É Igual eu falei pra vocês Que lá foi pra mim Foi uma escola Eu encontrei ele Eu falei Ô amigo Eu entrei agora na empresa Não tenho experiência E como que faz Pra eu colocar o disco Do tacógrafo Ele me ensinou É Que vou contar bem A história depois pra vocês É Ele me ensinou certinho E eu vi no disco dele Que estava escrito Estava escrito Deus seja louvado Eu achei bonito demais E toda a minha vida Eu vou pra 12 anos de estrada E toda a minha vida eu usei E agora Antes que eu subi pro Parque Arena A PRF me parou ali Um agente da PRF E me instruiu Ele explicou Falou Não me entenda mal Eu também acredito em Deus Eu tenho minha religiosidade É Mas da forma que você preenche o disco Não está correto Cabe uma multa Então procura não escrever Eu não estou querendo ser Antisgrito e tal Também eu creio em Deus Só que vamos Isso aqui está Influindo a lei Uma infração de trânsito No caso Eu concordei com ele Não discordei Ele só me instruiu Como faz pra preencher certinho Eu falei Mas tudo certo Porque você não pode escrever nada Além do espaço Que tem destinado Pra preencher mesmo os dados Aí galera Pegamos a 452 No caso Itumbiara não aguentou Chorou Ficou no retrovisor E a felicidade vai sendo Bom Jesus E mais tarde Rio Verde No Goiás Tá bom Então mais pra frente Vou mostrar pra vocês aí E contar E só mais uma coisa Que o Amado Batista Me falou lá O QRA Amado Batista Eu não sei o nome dele Conheci ele por QRA O QRA aderou o apelido É Amado Batista Até porque ele tinha uma aparência Realmente com o Amado Batista É o cantor né Então galera O que que acontece Ele me falou uma coisa Que até hoje eu levo comigo Ele falou Ó Tá começando agora Você me perdoa Pelo que eu vou te falar Ele falou Não pode falar Ele falou Nunca se esqueça de uma coisa Nunca se esqueça de uma coisa Até hoje eu lembro Graças a Deus Ó Esse 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 afiamento de trabalho aí É um Esse caminhão É um afiamento de trabalho Ele vai te trazer Muitas alegrias Mas Nunca Perca o medo Porque o dia que você Perder o medo Ele te mata Foi a frase dele Aí ele me deu um exemplo Ele falou Bem sei se isso aí É a mesma coisa De uma arma de fogo Um 38 Um revólver 38 Com uma munição Só no tambor Né Você pega Coloca uma munição lá Uma bala no tambor Roda Coloca na sua cabeça E puxa o gatilho Ó Deu certo né Aí você faz lá Roda de novo o tambor Puxa o gatilho Ó Deu certo Daí você vai pegar uma confiança Perder no medo Quando você Menos esperar Aquela munição Que está na sua cabeça E te mata A frase dele É bem impactante Mas É Eu levo até arrepio De me falar Mas eu levo comigo Isso até hoje Então pra quem está começando E nunca perca o medo Nunca perca o medo Beleza Galera Que o Senhor nosso Deus Abençoe aí A cada um de vocês Que possa realizar O desejo de coração De cada um Tá Fiquem todos com Deus E os anjos Vou me despedir de vocês Aqui Mais esse vídeo Espero que tenha gostado Abraço aí pro José Wellington Espero ter tirado dúvidas dele O Kielo Martins O Paquito Um forte abraço aí E nós vamos nos próximos vídeos Eu estou indo pra casa Beleza Ó Foco Força E fé Deus abençoe Cada um de vocês Bom final de semana Bom feriadão Feliz dia do trabalhador Do outro trabalho Deus abençoe Tudo bom Tchau Tchau